...sozinho, tem uma parceria contínua, efetiva, do Poder Legislativo para ajudar a solucionar problemas que são enormes e que têm solução. Mas precisa de ter parceria, precisa de ter um apoio de todo mundo. Precisa de ter uma parceria com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário.